Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca-vida, né? O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo, é isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Edmund Husserl, na introdução das suas investigações lógicas, que é um dos grandes livros maravilhosos do século XX, ele examina o psicologismo e vai destruindo aquilo sobre todos os aspectos possíveis. Então, isto é o que você tem que fazer com as suas próprias teorias, em primeiro lugar. E eu acho engraçado que as pessoas que querem contestar o Olavo, elas não imaginam que eu tenha feito isso antes. Nem eles passam pela cabeça que a tal objeção dela pode já ter passado pela minha cabeça 20 ou 30 anos antes, o antes do sujeito nascer. Quando de fato passou. Não esqueça o seguinte, eu comecei a publicar livro a partir dos 43, 44 anos. Antes disso eu tive décadas para estudar, para discutir comigo mesmo, até adquirir alguma certeza mínima sobre alguns assuntos e que eu sugiro que os meus alunos façam a mesma coisa. Quando eu lhes peço voto de pobreza em matéria de opinião, é isso. Fique discutindo com você mesmo. De fato, você chega a uma conclusão. Mas, hoje em dia você vê o seguinte, quanto menos razões de certeza o sujeito tem, mais enfaticamente ele afirma a sua opinião. Eu que tenho acompanhado essa discussão entre os terraplanistas e os globistas. E eu vejo que esse pessoal globista simplesmente nunca imaginou que alguém ia propor uma terraplana. eu digo, isso aí já é falta de imaginação. Porque se você imagina que a terra é esférica, a primeira coisa que você tem que fazer é perguntar, e se não for? E se for um outro jeito? Mas, não, os caras nunca pensaram nisso. Quer dizer, engoliram essa hipótese como se fosse uma verdade tão óbvia, mas tão óbvia que só um louco poderia rejeitar. Então, isso quer dizer que quando aparece um terraplanista fazendo objeção a ele, eles voltam a apresentar os mesmos argumentos que os terraplanistas já derrubaram, anos antes. Quantos não voltaram? O que é Marcelo Gleiser? E como se pode dizer que a terra plana, esse ano, milênios atrás, Eratósten já mostrou que é a sombra divergente, etc, etc, etc. Pô, isso aí é falso. Esse raciocínio do Eratósten está falso. Totalmente falso. Primeiro, porque a medida, como é que ele obteve a medida? Foi exército andando e contando os passos. Ora, exército avançando e contando os passos, você pode ter uma medida grosseira. Não é isso? Então, está aqui um, vou pegar aqui dois lápis. Um pauzinho aqui, outro aqui. Você diz, eles andam, andamos e contamos 200 quilômetros. Pode ser. Mas, e esta distância de diferença de 10 centímetros? Um exército andando pode captar isso? Mas, de jeito nenhum. Então, a medida do Eratósten estava simplesmente errada. Daí, veio dois agrimensores do INCRA, pegaram um prédio em Porto Alegre, outro prédio em Natal. Mediram a base e o topo e viram que os dois prédios estavam rigorosamente paralelos. Então, ah, meu filho, não sei se a Terra é plana ou esférica, mas eu sei que esse argumento não vale. Esse argumento não vale, é primário demais. E é isto que um professor reputado tem a oferecer contra as terraplanistas. Então, o debate fica besta, não tem graça. Claro, do outro lado também, é aquela história de que, ah, se a Terra é esférica, então o avião, se ele não ajustar a sua ponta toda hora, ele vai voar para o espaço. Isto está errado. Se o argumento é planista, está errado. Tem um cara que respondeu, certo, dizia, olha, mas tem o altímetro, é só manter a mesma altitude. Pronto, acabou. Não precisa ficar corrigindo toda hora, é só manter a altitude. Ele vai acompanhar o solo. É óbvio, porque a altitude é medida em relação ao solo. Só que o cara não percebeu que este é um argumento contra um argumento terraplanista, mas não contra a ideia da terra plana. Por quê? O altímetro mantém o avião alinhado com a Terra, seja a Terra plana ou esférica, igualzinho. Quer dizer, se é plana, então o altímetro mantém e você vai virando. E se é plana, o altímetro mantém e ele vai voando na Terra plana. Então, por que acontecem essas coisas? É pela ânsia de você provar algo do qual você não tem certeza. E você não tem certeza porque você não testou. Ou seja, você não examinou o problema. É a famosa objeção do Newton. Eu estudei o assunto e você não. Existe a maneira infalível de você contestar qualquer verdade, por mais evidente que seja, que é você julgá-la e examiná-la. E hoje em dia todo mundo faz isso. Isso se tornou obrigatório. Por quê? Veja, outro dia eu ouvi um desses globistas dizendo o seguinte, não, mas quem acredita em Terra plana acredita em uma série de outras coisas, acredita que a NASA mentiu, acredita mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Digo, olha, você me mostra uma concepção cosmológica que não venha acompanhada de mil conclusões culturais. Ele está vendo no terraplanismo uma coisa que está presente em todas as teorias científicas do mundo. Esteja a teoria certa ou errada, sobretudo uma teoria que está falando do formato do planeta que você vive, quer dizer, é um negócio cosmológico importantíssimo, como é que isso poderia não ter consequências culturais? Como é que isso poderia, você poderia defender isso aí sem você trazer modificações em milhares de crenças que são dominantes na nossa cultura? Não dá. Está entendendo? Quando veio, por exemplo, o sistema de Copérnico, isso é uma coisa interessantíssima, porque ninguém achou que o sistema de Copérnico tinha nada de mais. Quem introduziu o sistema de Copérnico ali na Península Ibérica foi o chefe da Inquisição local. Leu aquilo? Oh, que legal, bonito. Ninguém percebeu que aquilo podia ter consequências culturais maiores. Quem levantou as consequências culturais foi o Jordano Bruno. Foi o Jordano Bruno, que partindo do sistema de Copérnico o usou como argumento teológico, anticatólico. Daí os caras ficaram com medo. Mas note bem, naquela época você não tinha internet, você não tinha nem rádio. Isso quer dizer que as consequências culturais de uma ideia científica podiam demorar algum tempo para aparecer, mas hoje são imediatas. A gente mal acabou de anunciar a teoria. no dia seguinte já tem alguém comentando as consequências culturais daquilo. E não é curioso que um professor de universidade não sabe que isso é assim com todas as teorias científicas? Então, outra coisa, também tem o abuso do termo teoria da conspiração. Não é isso? Você veja, o sujeito terraplanista está dizendo que as concepções da Terra estão erradas desde o tempo de Galileu. Portanto, você tem um paradigma científico dominante com toda uma constelação de consequências culturais imenso que se impôs há quatro séculos. Como é que você pode chamar isso de conspiração? E dizer, ah, você dizer isso é teoria da conspiração. Claro que não. Não há conspiração que possa durar quatro séculos. Mesmo que for dentro de uma sociedade secreta específica, como é que a sociedade secreta vai manter todo esse segredo igualzinho durante quatro séculos? Não dá. Dentro da própria sociedade vão sair discussões, objeções. então não se trata de conspiração. Se um terraplanista diz para você que é uma conspiração da NASA, ele está mostrando que é burro. E se o globista diz que o terraplanista está acusando os outros de fazer conspiração, ele também está mostrando que é burro. Porque nenhum dos dois casos é conspiração. É apenas, vamos dizer, uma espécie de um escotoma, um ponto cego que se impôs dentro do mundo científico, dentro de um paradigma científico e continuou valendo durante três ou quatro séculos. O certo é o seguinte, você admitir desde logo que nós temos muito menos certeza do que nós gostaríamos. A certeza é uma coisa preciosa, é claro, a certeza é melhor que a dúvida. porém nós temos certeza sobre muito poucas coisas. Você lê, por exemplo, o livro do Robert St. Janis, Galileu was wrong, termina o livro, você diz, olha, agora eu não sei mais se o negócio é eleocêntrico ou geocêntrico, porra. Porque os argumentos do cara são muito pesados, argumentos de pessoas de uma cultura científica imensa. Você lê o livro do Eugene Ives, Eugene Ives era um adepto do Newton e ele defendeu a mecânica clássica do Newton contra a teoria da relatividade. Eu confesso que eu tenho dificuldade de acompanhar os trechos matemáticos da demonstração, mas os trechos verbais eu entendo perfeitamente. E quando eu terminei de ler eu falei, e agora também não sei mais se tem razão, o Einstein e o Newton. Veja, essa é a situação normal de um homem de estudos. O enigma quântico. Você lê o enigma quântico, você também... Veja, o... 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 O físico inglês, esqueci o nome dele, Brian, não sei o quê. Brian, acho que é Reitz. Ele disse, olha, vamos confessar, ninguém entende a teoria quântica. Newton confessou, eu não sei o que é a gravidade. E assim por diante. Quer dizer, se os próprios caras que descobrem as coisas confessam que não as entendem, por que que qualquer professorzinho de universidade fala dessas coisas com certeza absoluta? Então, um pouco de comedimento não faria mal a ninguém. Você está... Quando você está discutindo uma teoria científica, não é como você discutiu, sei lá, uma candidatura política. Não, você está tentando ajudar o outro a pensar. Mas, hoje em dia, no Brasil, pelo menos, isso se tornou impossível. porque o paradigma se impôs como o elemento estruturante de toda a cultura moderna. Já desde o tempo do Newton, desde que fundaram lá a Royal Society. Então, você criou o modelo do cientista moderno e isso se impôs a todo o sistema universitário, a mídia, a mente das pessoas. E, de repente, alguém coloca um elemento desse em dúvida, se dá a impressão assim como o mundo inteiro vai cair e vai cair mesmo. Mas, qual é o problema? Se você tiver que mudar de ideia sobre tudo e mudar toda a estrutura da profissão científica, toda a estrutura do ensino universitário, qual é o problema? Por que não pode mudar? Se já mudou tantas vezes. Isso não é um Deus nos acuda. Você vê, quando inventaram as universidades, já foi uma crise imensa. Alguém imaginava, por exemplo, o sujeito que escreveu, acho que foi Roberto de Curson, o cara, escreveu os estatutos da Universidade de Paris. Ele tinha a ideia que ele estava criando o maior fator de picaretagem do universo? que aquela profissão que ele bolou, tão bonitinha, tão certinha, ia mobilizar bilhões de dólares em pseudo-pesquisas, que o pessoal ia roubar para favorecer a indústria química. Ele não imaginou nada disso, coitado, ele fez com a menor intenção. Então, foi uma revolução cultural? Claro que foi. No começo, pode ter sido muito interessante, mas, ao longo do tempo, foi uma desgraça. e se você pensar, opa, peraí, o sistema universitário todo pode estar errado. Qual é o problema? Se antes o sujeito achou que precisava haver o sistema universitário, o criou, e isso falou pelo mundo inteiro, tudo mudou, eu falo, bom, talvez amanhã ou depois nós tenhamos um novo sistema de ensino que não tem nada a ver com as universidades. Se você estuda a obra dos grandes educadores, o que eu chamo de grande educador é aquele sujeito que consegue ensinar alguma coisa para os outros, como, por exemplo, John Taylor Gatto. John Taylor Gatto, ele não acredita em nenhum ensino sistemático do que quer que seja. Ele só acredita em ensinar para as pessoas o que elas mesmas querem aprender. Ele diz o seguinte, o sujeito só se interessa por beisebol, eu só vou ensinar beisebol para ele. Só que esse beisebol que eu vou ensinar para ele, tem todos os elementos que compõem o beisebol. você tem elementos de física, você tem elementos de educação moral, você tem elementos de teoria do poder, tudo isso está lá no beisebol. Então, a partir do beise eu ensino tudo o que ele queira saber. Então, o que vai determinar a amplitude do seu conhecimento é a amplitude do seu interesse. Eu sou 100% a favor disso, eu acho que isso funciona. Para mim, pelo menos, funciona. O que eu não quero aprender, eu não aprendo de jeito nenhum. Pode me ameaçar de morte, eu não vou aprender. Eu tive um professor no ginásio que eu decidi que toda vez que ele entrasse na sala eu iria sair. Eu tirei zero até o fim do ano. Não tem problema. Do que falta me fez aquilo? Absolutamente nenhuma. Eu pego todos os meus colegas de ginásio, todos, 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 e vejo onde eles foram parar intelectualmente. Era tudo lá embaixo. sair daquela escola que mal me fez. Nenhum, ué. Por que ter medo dessas coisas? A vida é muito interessante quando você tem ousadia, quando você tem coragem. Quando não tem, meu filho, é tudo uma chatice que não acaba mais. Daqui a pouco nós voltamos com a pergunta. Então, vamos lá. Houve aqui uma pergunta da Marina, uma pergunta relativa é, vamos dizer, a importância proporcional do pensamento e da intuição no desenvolvimento da vida intelectual. As duas coisas têm importância enorme e é difícil saber qual delas é mais. Apenas, vamos dizer, elas se dirigem a objetivos diferentes. Toda ampliação do conhecimento vem, sobretudo, pelo pensamento, porque a maior parte das coisas não são objeto de experiência direta. Você só conhece através dos seus conceitos. É isso que existe o conhecimento. É direto através do contato com o objeto do conhecimento intuitivo. Se é através de um conceito, é, então, pensamento. Como a maior parte das coisas que nós conhecemos nós não conhecemos diretamente, então, aí a importância do pensamento, conhecimento conceptual é enorme. Só que é o seguinte, somente a intuição é fonte de certeza. Ela é sempre o teste final. mesmo de um puro raciocínio lógico. Eu expliquei para vocês. Quer dizer, a identidade entre duas proposições tem que ser percebida intuitivamente e não através de uma terceira proposição, porque daí precisaria uma quarta, uma quinta e assim por diante infinitamente. Então, o fundamento de certeza do raciocínio é intuitivo, sempre. do mesmo modo em qualquer experimento científico, em qualquer teoria científica. A teoria pode ser elaboradíssima, mas o teste dela é o quê? É a experiência, um experimento que o objeto desse experimento tem que ser percebido intuitivamente, ou seja, percebido de maneira direta. Aquilo que é percebido através de um aparelho, como por exemplo, se você olha num microscópio, é intuição, você está vendo. Quer dizer, um aparelho está aumentando o seu poder, o alcance da sua faculdade visiva, mas é a faculdade visiva que está funcionando. Também você precisa ter a visão direta do próprio equipamento. Você não vai conhecer o equipamento através do conceito dele. Quer dizer, em última análise, o que vai te dar o fundamento da certeza seja com relação a entes do mundo físico, seja com relação a suas próprias ideias, é a percepção intuitiva. Não tem outro jeito. Muito bem. Aqui, Ana Doutzo pergunta, eu estava fazendo a aula 47 do COF e cada vez está mais clara a importância de nos livrar de amizades que não correspondem mais à nossa vocação. Quando isso ocorre com a família, como agir? A solução está na Bíblia, no caso de Abraão. e que ele já não consegue se entender com o pai, ele diz, você é o meu pai, então eu não posso desrespeitar você, mas eu não sou obrigado a morar aqui com você, eu vou embora. Então, você se afasta da pessoa, mantém boas relações, quando você vai visitar, você se prepara psicologicamente, se ele pode falar as coisas mais ofensivas do mundo, eu não vou reagir, não vou brigar com ninguém nunca na minha vida. te ver quanto tempo você aguenta, meia hora, duas horas, uma hora, um minuto, fica lá só esse tempo e sai correndo. Mas mantenha boas relações e mantenha a distância. Essa é a solução, está na Bíblia, é infalível. a Bíblia, que vai ser mais que vai ser não, não, não. Obrigado.